Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui, eu e a Carla, nossa jornalista, para fazer mais um sorteio da nossa promoção do Passei a Cavalo na Estância Limosa e no Rio da Prata. O sorteio é referente à semana do dia 29 de julho a 4 de agosto. Temos 8 participantes. Então, vamos chamar o Raul, nosso estagiário de jornalismo, para tirar o grande vencedor da semana. Bom dia pessoal, o vencedor vai ganhar essa mochila da Cúrpulo, uma mochila muito boa, tanto para lazer, quanto para trabalho, quanto para esporte. Ela é muito resistente. Vamos fazer o sorteio. E o vencedor dessa vez é o Iter, do Bonito Hostel. Parabéns Iter, em breve sua mochila será entregue. E temos novidade. Devido ao sucesso da promoção, nós vamos continuar durante o mês de agosto, porém, teremos uma alteração. Os sorteios serão a cada 15 dias. Boas vendas!